Hello meninas e meninos e hoje nós estamos aqui com o banheiro maluco E olha só gente, tem corante vermelho Nossa, o nosso banheiro Vocês sabem que a nossa produção sempre capricha né? Não adianta só levar água na cara, tem que levar água com corante vermelho E gelada E no final nós vamos tentar transformar essa privada na privadinha da Letty Buggy Colocando gotinhas de corante preto Tá no cat no ar? Cat no ar? Ele deve estar topado Acho que sim Gente, eu vou começar Então eu vou rodar, opa Vamos ver, três Três rodadas? Três tiringadas Um Tira essa mãozinha amor Dois Três Que sorte Agora é minha vez hein pessoal Vamos lá Torçam por mim Coloca aí nos comentários Pra quem está torcendo hein Quantos deu? Duas ó, tá vendo? E o legal disso tudo é que vocês vão ver quando tiringa porque tá vermelho né? Então vamos lá Ahhhh Não, de primeira Meu, mas gostou toda Que eu gostei Agora é a vez da Valentina A produção colocou mais corante porque ele achou pouco ainda Tá só o mel Parece sangue agora Vai Valentina, roda aqui Roda o pessoal ver Vou dar uma olhada Rodou? Três Três Já peguei três hein Pessoal Vocês estão torcendo pra quem hein? Oi Troca nos comentários Duas Três Ai meu Deus do céu Você é eu de novo Não acredito Ai 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 Vou rodar hein Eu vou rodar na cadeira da sorte Quanto? Um Um Olha lá Foi só um que eu precisei Só de um Ela levei Ai meu Deus Tô com medo gente Ó Não dá De novo De novo Não acredito Ela desculpou comigo Essa privada É Essa é eu aqui Não acredito Olha aqui Vai Valentina Agora é tudo Obrigada Tô perdendo De dois a zero Né? Pra ela Exato Mostra o pessoal rodando Dois Só dois Não é justo Roda de novo Tô brincando Três Ai por favor Chiringa nela Por favor Vai chiringar Um Dois Três Nunca chiringa nela Vai dar um pouquinho aqui Nunca Eu não vou chiringar Não Não vou Não vou Aí eu vou Vai mim de novo Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Pode? Não Vamos lá Gente, tossem por mim, pelo amor de Deus Pessoal, já é a terceira vez Vai na rodada 3 E eu tô perdendo de 2 já Vamos lá Hashtag herlônia Hashtag valentina nos comentários O rostinho mais perto Não, Marquinho Não Dá tanto medo 2 Consegui Agora é o valentina Roda ali, pessoal Gente, coloca nos comentários Vocês gostam desses joguinhos assim? Só um? Tem um pouquinho aqui Só um De sorte, viu? Não é justo não, pessoal Um também Só um, hein? Só um Ai, meu Deus Se fizer com a ordem Não deixa eu vir não Na minha cara Escapei Valentina Valentina Roda Roda, roda, roda Roda, roda Só um Só um Só um, gente Só um Gente Ai, meu Deus Sorte Ai, meu Deus Mas tá saindo meu Eu vou levar Você vai vir de novo Tenho certeza Um, um, ó Tá vendo? Ai, meu Deus Eu vou levar na cara de novo Eu sabia Eu sabia Sabia? Tô mexendo o outro, tá? Só perdendo, né? Tô 3 a 0, é? É, 3 a 0. Vai, Valentina. Gente, eu sei que vocês estão torcendo só pela Valentina, viu? Obrigada. Bota aí, hashtag Valentina dos comentários. Dois. Dois. É a mãe dos demais. Ou a irmã. Ou a hashtag mais longe, né? É sério, é dois, ó. Vai, Valentina, aperta dois. Um. Um. Só um binguinho, vai. Não acredito. Vai ser eu de novo. É mesmo. Ai, meu Deus. Tá no meio, ó. Roxinho perto, tá? Tá no meio de dois ou três, vou rodar de novo, tá? Roxinho perto. Hum, 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 hum. Meu Deus, não deixa não vir, não. Vamos apertar pra você. Não, vamos ficar na frente do teu braço, amor. É bom. Ah! Ah! Oh! 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 Meu Deus, meu Deus! Isso parece mentira. Não! Essa imparaça, que ficou boa! Não gosta de mim, ela. Não gosta de mim. Eu te amo, privada. Eu te amo. Eu também te amo, mamãe Eu te amo mais Que lindo, cara Agora Minha vez Vai, meu amor, sortuda Um Né? Tá certo Peguei a maceta Peguei o dela Mas não veio não, foi só Tiringa um pouquinho E eu fiz de novo Duas vezes Rodou? Rodou? Rodei duas vezes Bota o roxo pertinho Vai, eu vou ficar com você Ai, não medo Ai, desculpe Você quer que eu tava aqui também? Ela não gostou Obrigada, Valentina Roda Isso, três Tiringa na Valentina Tiringa na Valentina Tiringa na Valentina Duas Duas Mamãe 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 Montra o cara, mostra Um Molhou tudo Mãe Vamos enxugar Foi bem porque você, mamãe Foi muito, né? Foi muito Ai, tirou até dentro do meu nariz Ela não gosta mais de tudo A cara dela ficou toda vermelha, né? Que a dela ficou Descarada Gente, pelo amor de Deus Minha carinha toda boa Tem que batalhar com a nossa cara toda a vida, é? Minha vez, ó Só um, hein? Eu acho que o jogo virou, hein? Eu acho que o jogo virou Ai, gente, agora é minha vez Tô com muito medo, já fui minha lágrima um monte de vez Ai, ai Um, dois, três e... Ai, que susto, meu Deus do céu É só porque eu acho que ela me viu Quando estrava assim, ó Dá um medo Agora é a Valentina, hein? Vai, Valentina, roda Três Vai xeringar? Um Um Dois Dois Calma Três Três Não Não, xeringou, gente Agora sou eu Tenho certeza Não vou lá, não Tá bom, já Por favor Eu acho que o time verde vai ganhar E o time branco vai perder O time verde vai ganhar Ó, um, tá vendo? Só um Só preciso de um, vai me molhar todinho mesmo Vamo lá Eu sei que sou eu Eu sei Rocha mais perto Hashtag Erlânia Faz revanche com o Marquinho Erlânia Faz revanche com o Marquinho Lá no nosso canal Erlânia e Valentina TV, né? Faz revanche com o Marquinho lá Ele vai me ver, ó Vamos botar preto Preto, pessoal Mais castinho Deixar a cara dele todinho, ó Vamo lá Ah, escapei Agora vai ser você Roda Só um Ah não, ela escapou Aqui tá bom, né? Né, Marquinho? Por favor, eu quero parar Não, valeu não Valeu sim Não, de novo Ei, ei, ei Três Vai De novo, três Puxa o pertinho agora Ela quer me alar Puxa o pertinho Puxa não, perto não Que ela foi bem longe da minha cara Não, eu acho mais perto Já Vai lá vai, hein Um, dois, três e Um Um Dois Dois Três Ah 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 Não, meu cabelo Ficou todo vermelho Tradução Ih, seu cabelo é preto E aí cobre mais Última rodada Fiz, última mãe Gente, agora a última rodada Cuidado, hein Pessoal, o time branco perdeu É, eu sou o time branco Eu sou o time verde Vou olhar nos comentários Quem foi que ganhou na torcida aí, hein É, não valeu Foi só dois Tem que ser mais Não é que eu tô Ganhando Não é que eu tô ganhando Não é que eu tô ganhando É mais Dois de novo Assim, né Vai Oi 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 Eu tô ganhando Vai Meu Oi 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 Tá vermelha! Eu tô arrancada pra vermelha! Ficar de novo, né? Eu quero passar um pouquinho pra me amar! A minha zapa! Gente, terminamos agora essa rodada, né? E a Valentina ganhou! Então, gente, como vocês colocam aí sempre nos comentários, quem ama a Valentina curte aqui? Então, quem ama a Valentina curte o vídeo, comenta e compartilha, hein? Beijo pra vocês, vamos lá! Gente, nós já trocamos os jogos, já íamos gravar outro vídeo e lembramos que não colocamos o corante na privadinha pra ver como vai ficar, né? A piscina, não, a privada da Ladybug, né, Valentina? É, vou colocar! Vamos colocar, vamos ver se vai ficar legal, hein? Será que vai ficar? Tá ficando preto, totalmente preto, Valentina! Saiu do vermelho! Cuidado! Saiu do vermelho e foi pro preto! Não adianta! Querida! Gente, olha só! Saiu do vermelho e foi pro preto! Ficou legal, não ficou? Então, gente, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo! Beijo e... Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Tchau! 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 Tchau!